Olha o que tá mordendo Olha aí galera, pra quem não conhece Essa é uma famosa moregha Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós viemos fazer uma pescaria Aqui na beira da maré que a gente chama, né? No braço da praia E nós estamos aqui na beira, né? Vamos fazer um... Vê se nós puxamos alguns bagres aqui da beira Eu vou virar aqui a câmera pra vocês Aqui mesmo, a maré já tá... A praia já tá enchendo já Nós vamos sentar bem aqui na... Na canoinha Aí nós vamos lançar pra fora Pra ver o que sai, tá bom pessoal? E já a gente mostra o resultado Galera, nós vamos usar Uma isca chamada Tamatarana, tá? Uma isquinha chamada Tamatarana E a gente vai ver o que que sai Uma a gente vai usar Tamatarana E a outra A gente tá... Estará usando Um camarãozinho que eu comprei Escolhi uns dois camarãozinho Pra gente usar também E vamos ver qual dos dois sai melhor Nosso primeiro, pessoal Nosso primeiro Nosso primeiro Nosso primeiro bag, pessoal Nosso primeiro bagrinho, pessoal Eu acho que é bag, pessoal Eu acho que é bag E aí, garoto Carapitanguinha, pessoal Eu achei que fosse um bagrinho Aí, galera Olha aí como é que ela é Nossa primeira carapitanga Aqui pescando na... Na beira Vou mostrar pra vocês A dentilha Isso no camarão O camarão já funcionou Já deu Já teve algumas ações Já no... Já no... Acho que tá beliscando, pessoal Tá beliscando aqui Teve umas ações já no... Ó Deixa eu ver Ela tem dente, viu, galera Não vou mostrar pra vocês Pegando, não Porque ela tem dente Tá? Pega Aí, garoto Foi embora Pra vida Pescando aqui Galera, no peixe Tá tendo ação, galera Tá tendo bastante ação no peixe Nós estamos usando aqui Nós conhecemos como Tamatarana É um... É uma espécie de peixe Que é parecido Com a tainha Eu não sei como é que é Que chama na região de vocês Mas deixa aí no comentário Nos comentários, pessoal O pessoal que... Que pesca de praia Sabe qual é o peixe Que eu tô falando Deixa aí nos comentários O nome Do peixe Pra mim Saber como é que... Se chama na região de vocês Tá bom, pessoal? Vou continuar Camarãozinho Deu sorte, pessoal Camarãozinho Ah Entrou bem A carapitanguinha Em alguns lugares Também se chama de caranha Quando ela tá bem grandona Eu peguei, galera Aê, garota Peguei Peguei Galera Outra carapitanga, pessoal Carapitangazinha bonita Mais outra, pessoal Mais outra Carapitanguinha top, ó Você tá filmando Esqueci Tá filmando, pessoal Aí, ó Olha a coloração dela, pessoal Olha a coloração Dos olhos Coisa linda, galera Coisa linda, linda Linda mesmo Olha os dentinhos Olha aí, ó Isso aqui tá entrando, pessoal No camarão, viu? Olha aí, garoto Foi pra vida Tá entrando no camarão, pessoal O bagre, então Acho que tá meio tímido Até parei de pescar Com a outra vara Que não tá entrando o bagre Na outra linha Aí eu optei pelo camarão Diminuir o tamanho do O tamanho do anzol E Botei um anzol menor Que Elas Tava beliscando no camarão E Tava tomando muita linha Muita isca Porque O anzol tava um pouco grande Aí eu optei Botar por um anzol menor E já deu resultado Aí, galera Peguei mais um Peguei mais um Um baguinho, galera Saiu o baguinho Pequeninho demais, rapaz Olha Poribô Poribôzinho É pequenininho É pequenininho demais Pequeno demais, pessoal Muito pequenininho É eles que tão beliscando aí, pessoal É eles que tão beliscando aí Jogar de novo, pessoal Eu ganhei algumas peixes aqui, ó Nossa, tá matando Se eu puxo uns bagres maior, pessoal Se eu puxo uns bagres maior A gente voltou novamente pro ponto, pessoal Vimos A maré mais baixa A maré tá um pouco alta O pardedel Vou ter que nadar até ali, ó Até aquela canola Eu vou ter que nadar Se eu consigo Pode ver Já não dei mais perto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tem um negócio aqui, pessoal Peguei um negócio bom aqui Não sei se é peixe Ah, não Ah, Ieme, olha Olha o que que tá mordendo Olha aí, galera Pra quem não conhece Essa é uma famosa moreia Moreia Isso morde, mano Olha aí, galera Bicho nada Lá pra baixo Uma areia, pessoal Tem que ter um cuidado Muito grande, galera Com ela Um cuidado muito grande Que essa bicha morde aqui Nem cobra Muito grande Me fazer a hora que encheu o saco Eu Beliscando aqui E eu não sabendo o que que era Tomando uísque Comendo devagarinho Aí eu falei Rapaz, eu vou acabar com esse trem Coloquei uma garateia Uma garateiazinha Pra ver o que que acontecia Na hora que eu coloquei Eu puxei O que tava enchendo o saco Era essa moreia Fazer a hora que eu ganhava Isso com a minha E Comendo devagarinho E deu de tirar ela Muito perigosa Ainda bem que tava fácil De tirar ela Ainda bem Pô, meu próprio bem Tava bem De tirar Bom, galera Essa foi a nossa pescaria de hoje Pessoal Não foi Pescaria Muito Boa Mas Sexta-feira A gente vai tá Saindo Pra fora Pra boca do rio Onde eu encontro O braço do mar Com O braço da maré Com o mar mesmo A gente vê se a gente puxa os peixes por lá Pessoal Se a gente sai alguma coisa por lá Tá Espero que mesmo assim Essa pescaria de beirada Vocês tenham gostado Continue Nos ajudando A crescer Tá bom Pessoal Com o canal Tá ok Tchau Tchau